Olá pessoal, a Clique Eletrônicos traz para você mais uma novidade, que é este aparelho, este celular LG Optimus SU660, um aparelho espetacular. Nós já vamos ver a qualidade deste aparelho. Aqui está o aparelho, ele tem uma tela de 4 polegadas, a tela deste aparelho é de 4 polegadas, IPS, você pode virar e o aparelho não vai perder a visão da tela, ou seja, você vê do mesmo jeito, como se estivesse de frente. O CPU deste aparelho é dual-core, 1 GHz, memória 512, a câmera deste aparelho é de 8 megapixels, a câmera traseira, frontal 1.2 megapixels, a memória interna dele é incrível, ele tem 12 GB de memória interna, este aparelho, 12 GB de memória interna, você pode armazenar vídeos, imagens, o quanto você quiser. Ele suporta, tem GPS e Wi-Fi, tem GPS e Wi-Fi, o Android dele é 4.0, tem também TV, inclusive tem até uma antena aqui do lado, deixa eu levantar aqui para você ver, ele suporta TV, mas não é aquela TV normal, creiamos, nós que a TV é digital, porque ele é um aparelho original, ele suporta TV digital, suporta também HDMI, aqui está o local do HDMI, fone de ouvido, vamos ver aqui um pouquinho, ele tem este botão aqui, vamos levantar aqui um pouco, porque ele está com a película, ele também tem este botão que é sensitivo, dois botões sensitivos, e o do meio, tem duas bocas de som, local do cabo de dados, ele suporta microchip, que é a nova tecnologia, os chips agora estão vindo pequenos, ele suporta flash, também o flash muito bom deste aparelho, e suporta cartão microSD de até 32 GB. ele tem aqui uma bateria de 1500 mAh, e também tem aqui os acessórios que acompanham o aparelho, cada aparelho tem o seu acessório, aqui está o carregador LG, original, já que o celular também é original, tem aqui o cabo de dados, e o fone de ouvido, o aparelho como você está vendo, é um aparelho branco, aqui está a capa dele, uma capa muito boa, muito bonita, tem um design, não sei se você vai conseguir ver no vídeo, mas ele tem um design, tem um nome LG, mas outro nome aqui, que é 8 megapixels, a câmera, então nós vamos aqui colocar a bateria para demonstrar, vou fazer uma demonstração, de como funciona este aparelho, vamos ligá-lo, e vamos esperar ele, aqui está o logo da LG, pois é um aparelho original, muito bom este aparelho, inclusive na cor branca, ele tem um design aqui, meio chumbo, né, então é muito bonito este aparelho, você não vai se arrepender em adquirir este aparelho. Ele está ligando, nós vamos aguardar ele ligar, eu vou mostrar para você algumas qualidades que ele tem, é um aparelho original, é um aparelho original, dual core, 1.0 GHz, ou seja, 1 GHz, dual core, vamos esperar ele ligar, e nós vamos mostrar para você, inclusive para ele abrir é muito interessante, você aperta, e ele assim já, já abre, vamos ver aqui, espera ele abrir um pouco, ele carregar, porque ele está carregando agora, é um aparelho rápido, vamos dar um tempo, você já percebe, a tela dele é capacitive, como eu falei que ele é IBS, que é essa tela que você bota de lado, você consegue ver, uma tela muito boa, capacitive, que estão, tem os botões aqui sensitivos, nós vamos agora ver aqui, a qualidade da câmera, vamos tirar uma foto, para você ver, que tem uma boa qualidade esta câmera, você não vai se arrepender, que eu vou tirar, o flash dele é muito bom, deixei ele focar, ele focou, agora eu vou, e tirei a foto, vamos ver a imagem, ele define bem a qualidade, aí você percebe que ele capta muito bem mesmo, o vídeo dele, vamos ver alguns vídeos que nós fizemos aqui, foram feitos vários vídeos, a qualidade de imagem é impressionante, foi feito algum vídeo, muito boa, a filmagem, então você percebe que é um celular, respeitado este celular, nós vamos ver aqui, como eu falei, ele suporta GPS, Wi-Fi 3G, ele suporta 3G, vamos ouvir aqui a qualidade do áudio dele, que é muito boa a qualidade, e o áudio dele é transmitido por estas duas bocas, muito boa, muito boa a qualidade do áudio deste aparelho. Nós vamos ver aqui, a parte, um vídeo, vamos ver aqui a qualidade também do vídeo, aqui tem dois vídeos, interessante também esta função que ele tem, você pode aqui configurar para, quando você virar o aparelho, automaticamente o vídeo ele para, o nome disso aqui é guia de gestos, ou seja, você está vendo um vídeo, você quer vir, não quer ver mais o vídeo, basta você virar o celular que o vídeo automaticamente ele para de, o vídeo ele para de funcionar, ou seja, para de rodar, está a qualidade, o vídeo dele é espetacular, e a qualidade do áudio produzida por estas bocas aqui é muito boa. Vamos agora ao Wi-Fi dele, deixa eu conectar aqui para você ter uma noção, vou conectar aqui no Play, como eu falei para vocês, o porta 3G, aqui já abriu o Play, onde você baixa, né, aplicativos para, para o celular. nós vamos ver aqui também, o AnTuTu, né, quanto é que ele dá, que é no AnTuTu, que é um aplicativo que mede a capacidade do aparelho, ele deu 8.458, nós fizemos o primeiro teste, deu isto, aqui está, aqui está, ele é, é um aparelho LG, LG, é, 660, Android 4.0, o CPU dele é NVIDIA Tegra 2, muito veloz, câmera real, 8 megapixels, e aqui nós vamos mostrar para você, a capacidade interna dele, 12 gigas, 12 gigas, de memória, interna, então, um aparelho aí, muito bom, com certeza, vocês aí vão, gostar, deste aparelho, ele só funciona como chip, mas é um aparelho que, vale a pena, você adquirir, temos eles, nas cores, branco, que é a cor do sucesso, no momento, até a próxima, pessoal. E aí 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 E aí